O que vão dizer de nós, de paz e deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor? Baby, eu já cansei de me esconder, entregar e sussurros com você, somos mulheres e nada mais, eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute a nossa canção e flutuar, flutuar, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, flutuar, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo leão, teu corpo teso duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa flutuar, baby, amar, sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute a nossa canção e flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, 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 ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar. Como amar. Como amar. Qual amar amar. Não sei correspondente. Como amar. Não sei. Obrigada.